Fala galera, tudo tranquilo? Sinestro aqui com vocês com mais um vídeo aí de Raybon 6 Siege. Então, já vamos dar um multiplayer aqui, uma coisa louca. E pra quem assistiu o vídeo anterior, viu como que funciona já. Mas eu vou dar uma breve explicaçãozinha. Heartbreaking Defeat. Tá, já entrei já perdendo no jogo, né? Pelo visto. Ah, sei lá. Eu ainda ganhei ele. Ah não, ele saiu do meu jogo passado. O outro já xingando aqui. Então vamos lá, eu nem saí do jogo e só... Só saí daquela partida e já comecei a gravar outra. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do game. O que vocês esperam. Se é realmente isso que vocês estavam esperando do game. Se vocês esperavam mais. Se tá satisfatório. Enfim, deixa nos comentários como que vocês acham que o game está. Se ele tem algum ponto que poderia ser melhorado e tal. Pra mim tá um negócio legal até. Tá um negócio bonzinho. Teve um vídeo do Kalef lá no canal do Ubisoft. Ele falava... Ele foi com roupa do Bop, né? Numa espécie de festa aí que teve. E ele perguntou pro responsável, né? Por que que não tem o Bop no jogo, né? O cara era o investidor irresponsável e tal. E o cara falou assim que não era ele que... Que comandava as forças policiais que entravam no jogo e tudo mais. E... Foi legal até. Foi as pessoas também... Até perguntaram mesmo, né? Por que que não tem o Bop, né? Barricade a sala. Nós precisamos proteger o contêiner biohazard. Tá, vamos bloquear aqui a bagaça. Deixa eu ver. Aqui vai dar na escada. Vamos barricar aqui. Teve... Puta merda. Agora tem... Os caras bloquearam a gente aqui, velho. O cara tem uns bagulho de metal ali. Eu não sabia que dava pra colocar esse... Oia, dá pra colocar o bagulho de metal, né? Pera aí, vamos colocar ali. Eu não sabia que dava pra colocar essa bagaça. Oia, velho. A fortificação está fechada! Ah, era. Estamos fechados no bagulho. Eu não sei nem... Vamos pegar aqui a armadura que o cara deixou no chão. Eu vou ficar nesse cantinho aqui, ó. Vamos jogar uma aranha aqui. A galera já está bem protegida, já está bem... E tem uns mano que... Se jogou em cima da mesa ali, já, hein? Agora que tem essa janela aqui. Opa, já começaram a explodir tudo ali, já. Tem algum nosso? Não dá pra saber se tem algum nosso lá fora, né? Não está marcando, aliás. A gente está jogando com o 4, né? Pelo visto ali. Contra 4, ó. Então, cuidado com essa janela aqui, ó. O que é isso aí? Não dá pra saber se eu te derrubo. Não dá pra saber se eu te derrubar. Isso aí. Não dá pra saber se eu te derrubar o cara. Se os caras jogarem a granada, ferrou, hein? Eu acho que os caras não devem ter granada. Ui, é quase que eu fui pro saco. Não faz isso, não faz isso, não invade. Não corre pro... Não corre pro embate, velho. Uia, velho. Alguém deve ter pego ele pelas costas. Muito bom, ganhamos. Aí o cara foi pelas costas, na miúda. Plow, toma, tiro de dozinha nas costas. Ainda deu na cara pra estragar o velório. Ó, matamos um aqui. Maravilha, tamo na vantagem de um ponto. Agora a gente vai atacar. O que vocês acham mais legal, atacar ou defender? Eu vou pegar outra equipe pra vocês verem aqui, ó. Vou pegar o Sass. Vamos ver uma arma... Essa daqui. Beleza. Onde o pessoal vai aqui, todo mundo? Unido sempre. A escada meio que não existe pra esses robôzinho, cara. Aí eles sobem... Praticamente... Tudo. Eu vou no último andar, eu vou no último andar. Ah, já tô no último andar. 10 segundos. Pelo menos esses caras não tão aqui não, hein. 5 segundos antes da inserção. Ai, não dava pra pular pela grade, velho. Não deu. Deixa eu ver aqui se eu apertar o Cinto. Ah, eu posso pilotar meu drone ainda. Até a gente achar a bagaça. Não tão nos escritórios. Então eles devem estar na garagem. Se eu lembrar, como que faz pra descer lá. Ah, os caras encontraram. Vamos deixar o drone aqui. Aliás, vamos... É, os caras tão na garagem. Como que desce aqui agora pra garagem? Eu não sei. Não sei que tem um mais... Um escadinho... Ah, eles estragaram-me. Ah, eles estragaram-me a câmera. Estragaram-me a câmera. Então os caras tão tudo na garagem mesmo. Será que eu tenho mais câmera? Eu acho que não, né. Virou, o Teio já começou. Ai, eu tô bem na linha aqui do bagulho. Vamos estourar essa bagaça aqui também. Ui, é que caiu, velho. Nossa senhora. Apenas o container. Resumindo o container. Resumindo o container quando o trigo está neutralizado. Seja segurando a sala. Nossa, isso aqui parece que agora nem acertou tiro em mim. Minha milha do cara tá tão baixa. Minha milha do cara tá tão baixa. É um contra dois. Não vira as costas. Apenas o drone. Eu encontrei um. Ai! Ai! Ai que ele pegou o cara? Nossa, ele tem seis de armadura. A atividade estourada. Neutralize o ato. Ele que ele está escondido em algum lugar. Puta, o cara estava atrás dele. Oi, velho... Nossa, o cara camperou ali, agachadinho. Também vacilei Na hora que eu entrei pelo teto ali Vamos ver Cadê, cadê, cadê Cadê meu Não tem É do Não tive sorte com esse aí Vamos com o cara da SWAT Não, vamos com o cara desse daqui, ó Da França Sobre machine gun, beleza Vamos no onde os caras votaram ali No escritório De visto O negócio é tenso Estamos empatados Precisamos ganhar aí pelo menos Duas Está dando umas Largada muito, monstra, velho Isso que é Eu vou precisar barricar aqui, né Olha os caras aqui, ó O cara já vai vir aqui, já Certeza Nossa, acho que esse lugar aqui é ruim pra Os caras já estão aqui, já, ó Ah, não entra na minha frente, colega Não entra na minha frente Morra Olha eu morrendo, quer ver? Muita, velho, vou dar uma granada Boa, rapa Mata, mata Com a vantagem Com a vantagem O cara cegou ele, será? Não Nossa, velho O cara mandou o outro Para o espaço Com Olha, passou, hein Passou, hein O cara marcou Legal Os caras estão Numa fúria, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, hein Vamos lá Tão só dois, galera Tão quatro contra dois Os caras não vai entrar Aê Nossa, velho Mandaram os caras O saco aí Que porra, hein Aí, ó Mandaram os três de uma vez ali Ó, os dois caras de uma vez ali Matamos um ali Morremos Beleza, matamos um Tá vendo? A gente mata um Morre, pá Tamo ali na No páreo Vamos atacar agora Então tamo com a vantagem Agora se a gente Tem que ganhar Tem que ganhar Vamos pegar aqui A polícia alemã Vamos ver Carabina Nossa senhora Essa daqui É uma desgraça, hein Eu vou com a A dois aqui Vamos ver Praticamente nem uso Também granada, velho Tem que usar mais Os meus Os meus equipamentos Vamos encontrar aqui O Biohazard Container Aqui não tem nada Eu vacilando Descobri umas paradas Que eu nunca sabia Ó, aqui, ó Como que eu marco aqui, cara Não Não era isso que eu queria Ó, os caras estão aqui dentro, ó Como que eu marco Como assim, velho Olha o pé do cara ali, ó Biohazard Container Location Unknown You are clear to engage Mas vamos Fazer esse esqueminha aí Vamos entrar Exatamente por onde Eu entrei aqui Ih, não dá Aqui Retono Não, não Vamos onde o cara vai Biohazard Container Eu vou 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 ficar aqui no telhado E vou usar a minha câmera Vou usar a minha camerazinha Ui, eu pulei na hora Mas não deu Será que você vai jogar a outra câmera, vai? Não O cara ali, velho A galera tá Tá tretando e eu tô aqui em cima, velho Ui, eu tô aqui no telhado Ui, eu tô aqui no telhado Ui, eu tô aqui no telhado Como assim, velho? Cluster charge going live Aquela câmera ali Quem que é? Ah, tem um buraco ali Por isso que o cara Ih, caramba Tem um bagulho aqui do meu lado Também, ó Não dá pra quebrar aqui Não dá pra quebrar aqui Isso aqui no telhado Acertei de alguém ali pelo visto, hein? Ah, mano Ah, mano Que isso Acertei o nosso tiro no cara, velho Ih, só tem esse Bom, tamo com a vantagem Putz, o cara tava atrás da mesa ali Mandou bem Acho que assim Você não pode, tipo Estourar e invadir Você tem que estourar Tipo, entrar pro outro lugar Tá ligado? Implantar tudo o negócio assim Pelo menos pra tirar a tensão do cara E depois entrar Match point Desempatar Ó, tem um outro ali Agora que eu vi, ó Opa Não Vamos ver Esse aqui eu nunca Ah, não Tá bloqueado ainda Ah, não Agora eu posso usar Colete balístico Ó Escudo balístico E uma Eu nunca joguei com ele Vamos ver Eu não joguei ainda com esse personagem Não sei como funciona Não vi vídeo Nada Sobre ele Vamos ver Agora nós vamos atacar De novo, né Vamos atacar de novo Você precisa encontrar o contêiner Vamos encontrar o contêiner Opa Pra cá Tá começando a pegar Beleza, não tão na garagem Bom trabalho Os caras já encontraram Já tá aqui embaixo Vou deixar a minha câmera aqui Eles vão travar Eles vão travar tudo O bagulho Proceda Com o botão direito Eu faço isso Botão esquerdo Sem A mira Beleza Ele pula aqui Pula Garotão Pesado Vai Vai Deixa eu ir na frente 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 Que eu tenho um escudo Deixa eu ir na frente Arre última E aí Viz Não, deixa eu ir na frente, Johan. Tem um escudo, velho. Ah, o cara acertou minhas pernas, velho. Ah, como assim? Eu tava de frente pro cara e o cara acertou no meu corpo mesmo? Só tem esse cara aqui. Ixi, tá eletrificado o bagulho, tá eletrificado o bagulho. Puta. Olha o cara ali à direita! Nossa, tirou uma direita na esquerda. Nossa, olha o cara. Só quebrou o bagulho, tem um tiro de 12 na boca. Ah, derrota de cortar o coração de... Bom, foi uma partida boa até, né? O negócio é tenso. Se você pegar uma equipe que joga bem, cara, que pensa taticamente e tudo mais, fica legal. Fica um bagulho legal. Vamos dar um... Um rate aqui. Aí. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado aí de mais essa gameplay de Raven Six Siege. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam no game e tudo mais. Beleza? E... Até o próximo vídeo. Sinistro se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeus. Fui. Tchau.